Brata no complexo, as partes joga a tcheca Na dança do Uga Uga, Uga Uga, choca puta Uga Uga, choca puta Uga Uga, toma chuca Uga Uga, toma chuca Uga Uga, choca puta Uga Uga, manda o sininho aí E não, minha tribo não tem não Joga no complexo, as partes joga a tcheca Na dança do Uga Uga, Uga Uga, joga puta Vai, bebê, vai, vai Uga Uga, joga puta Uga Uga Uga, toma chuca Vai, bebê, vai, vai Uga Uga, toma chuca Uga Uga, joga puta Uga Uga Joga conta Uga Uga Toma Chuca Uga Uga, joga Ponda Uga Buda Toma Chuca Chora viola, chora viola, chora viola Ô novinha que porra é essa? Como diz o velho ditado tamanho da testa o tamanho da rteca Ô novinha que porra é essa? Como diz o velho ditado tamanho da testa o tamanho da rteca Daffana haxʻ§ 서 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só na pele, de quebradinha vai Pode que pode, pode ser camisinha Só na pele Vai, pode que pode, pode ser camisinha Pode sacaninha, pode, pode sacaninha 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 Vai, 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 vai Pode sacaninha, pode, pode sacaninha Pode sacaninha, pode, pode Pode sacaninha, pode sacaninha E aí, só na pele, te quebradinha, vai, pode que pode, pode ser camisinha Só na pele, te quebradinha, pode que pode, pode ser camisinha Pode, sacaninha, pode, pode Pode, sacaninha, pode, pode, sacaninha, pode, sacaninha Pode, sacaninha, pode, sacaninha, pode, sacaninha Pode, sacaninha, pode, sacaninha A barbinha lá na rua, só coça de quem? A barbinha lá na rua, só coça de quem? Quem tem dinheiro, quem é barão, quem é herdeiro, quem tem moção Quem tem dinheiro, quem é barão, quem é herdeiro, quem é herdeiro, quem botar tudão Quem botar tudão, quem botar tudão Eu sou negão, tá afilado 23 centímetros, eu já vou te machucar Eu sou negão, tá afilado 23 centímetros, eu já vou te machucar Vai mãe, ferrela não, ferrela não Borradeiro da xerequinha, a xerequinha A xerequinha, a xerequinha Borradeiro da xerequinha, vai Vitor, vai Borradeiro da xerequinha, borradeiro A torcida do Vitória A xerequinha, borradeiro da xerequinha Convoca sua amiga Aquela que se arrasa Que se segue é De moto sem placa Convoca sua amiga Aquela que se arrasa Que se segue é De moto sem placa Que se segue é Não fica alucinada Pode sacanhar na chapa Pode Pode sacanhar na chapa Na chapa A noite toda é uma zoada do caralho É umazuata do carai É umazuata do carai É umazuata do carai É umazuata do carai Ela que é papo o varvo Ela que é papo o varvo Adora aceitar, o pretinho tá doado Ela que é vacubado, ela que é vacubado O pretinho tá empina de canta, eu tô vindo todinha Oi, meu bonequinho, oi, ai, minha bonequinho Oi, meu bonequinho, oi, ai, minha bonequinho É agora me tu, vai, vai, vai Oi, meu bonequinho, oi, ai, minha bonequinho Minha bonequinha, minha bonequinha 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 Vem, 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 vem! Ele é mar裁 com banho de João Creoleão Faz Vem, vem, vem! Faz Vem, vem, vem! ố Em paz faleci é uma catélica É uma grande pintada, é um beijão Parece privilégio de despois Vem, vem, vem! Vai de asco, vai! Vai de Coutinho dos You portfolio Vem, vem, vem Vai se encarrar a noite toda até o dia E amanhecer Vai se encarrar a noite toda até o dia Vai se encarar a noite toda Pode, aqui dezoito vai 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 Vai, 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 algema vai, vai, vai Vai, 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 vai E quem gostou faz barulho aí E quem gostou?